E aí, beleza? Eu sou o pessoal Fábio Lasboros e no vídeo de hoje eu vou ensinar como ter ótimos resultados de hipertrofia sem precisar ficar trabalhando com grandes cargas. Nesse vídeo é pra você que não é adepto de altas cargas para ter resultados, ou se você é do tipo que gosta de fazer periodizações nos seus treinos, mas que mesmo que reduz as cargas busca o limite da sua musculatura, ou pra você que chegou no fim do ano, que já tá cansado de tanto esmagar a tua musculatura, que a sua musculatura já tá pedindo descanso e quer achar uma maneira de continuar trabalhando até o limite, mas sem precisar usar grandes cargas, beleza? Então, se você se encontra em um desses grupos, esse vídeo é pra você. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like, verifica as inscrições, clica no sininho pra ativar as notificações e me segue nas demais redes sociais para conferir meus vídeos curtos. E lembre-se, venha conhecer o meu trabalho de assessoria esportiva e mentoria online, onde eu monto um treino totalmente individualizado para te ajudar a alcançar todos os objetivos. E também te acompanho em todo o seu processo, aconselhando na parte de treinamento e na parte de alimentação, na parte de dieta, caso você tenha dúvidas, você que tá numa correria e não quer perder o foco, não quer pular alimentações, que aconselho o que você deve fazer naquele momento para deixar o seu shape em dia, deixar a sua dieta em dia, legal? Então, é só apontar a câmera para o telefone ou mandar um mensagem para o WhatsApp que eu respondo todos os seus anseios, legal? Stop! Um exemplo fazendo alguns exercícios de costas, afinal de contas eu já fiz hoje a energia de costas, mas isso pode ser para qualquer grupo muscular, tudo bem? Mas vou fazer aqui a puxada articulada e, particularmente, por que eu tô fazendo isso? Porque cheguei no fim do ano vivo, metralei a minha musculatura, esse ano eu realmente maltratei a minha musculatura com treinos extremamente pesados, muita progressão de carga, mas a minha musculatura já está pedindo um arredo. Mas, eu sou teimoso, eu gosto de trabalhar sempre no limite, mas eu vou ensinar aqui você, caso você esteja na mesma situação, como buscar o limite da musculatura sem precisar ficar trabalhando com grandes cargas. Chega uma hora que é preciso mudar um pouco, tudo bem? Não dá para ficar trabalhando com grandes cargas o tempo todo, isso é lesivo. Então, é importante fazer uma periodização da musculatura. Eu defendo totalmente a periodização dos seus treinos, tem hora para tudo, legal? Então, vou fazer aqui uma técnica interessante que pode te ajudar a atingir o limite da sua musculatura para que você consiga manter os seus resultados, legal? Vamos lá? Obrigado. 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 Conseguiram entender o que eu fiz aqui? Basicamente, eu fiz um pico de contração que você pode fazer de 2 a 3 segundos, tudo bem? Segura 2, 3 segundos e controla a volta, controla a fase excêntrica, que é a fase do alongamento. É mais que comprovado que essa fase, como controlada, aumenta o tempo de obtenção na musculatura, que é importante para gerar os estímulos. Então, essa é uma das maneiras para você manter a sua musculatura em ótima ativação para gerar os estímulos necessários para hipertrofia, sem precisar ficar usando grandes cargas. Caso você não seja adepto de ficar trabalhando com grandes cargas, até receio de se lesionar, porque de fato existe o fator risco maior, ou se você gosta de fazer periodizações e quer uma ideia para potencializar seus resultados, sem precisar ficar trabalhando com grandes cargas. É possível sim, sem precisar usar cargas absurdas, e é possível mesmo assim fazer até o limite. da musculatura para gerar os cintos necessários para hipertrofia, beleza? Pega essa dica aí e vamos para o próximo. Música Nesse período de regeneração que você está fazendo, ou caso você não seja de fato um adepto de treinar com cargas altas e poucas repetições, o que eu aconselho que você faça? Sempre em movimentos com o máximo de amplitude possível, tudo bem? Para que você gere mais torque na musculatura, recrute mais musculatura e ganhe mais força, tudo bem? E se você está em período de regeneração, de load. É interessante também que você faça com bastante amplitude o movimento, porque se você maltratou a sua musculatura, o ano inteiro com cargas altas. A tendência é que muitas vezes as fibras das musculaturas sofram algum tipo de importamento que às vezes atrapalham o movimento, tudo bem? Chegando a ser até necessário algum trabalho de liberação biofacial para algum fisioterapeuta também, se isso é o seu caso, eu aconselho que você faça também, beleza? Mas na parte de treinamento, para evitar ao máximo que isso aconteça, faça exercício com o máximo de amplitude possível, legal? Pega essa dica aí e vamos para o próximo. Outra dica bastante interessante agora, principalmente para você que chegou no fim do ano cansado de tanto esmagar os seus músculos, já está pedindo um arrego, então está naquela fase de teludo, que é a hora que você precisa regenerar. Não há necessidade de ficar indo até a falha, tudo bem? Isso não significa que você não vai estar trabalhando até o limite. Sente a musculatura chegando até o limite, mas sem necessariamente ficar indo até a falha total, tudo bem? O seu corpo já entende que isso é um ato de desacelerar, beleza? E ele já entende que é uma resposta recuperatória, beleza? Vou usar como exemplo aqui a remada com pegada aberta na máquina convergente. Vamos lá. E aí 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 Legal, fiz aqui a remada e fui até o limite da musculatura, mas sem necessariamente ir até a falha concentra, porque eu descontrolei bem o movimento, deixei a musculatura ir até o limite pelo tempo sob tensão também, mas como eu esmaguei e maltratei demais a musculatura esse ano, eu realmente no momento estou me sentindo muito cansado, meu corpo já está pedindo para eu desacelerar, então eu resolvi obedecer o comando e deixar o meu corpo descansar. Então eu estou evitando até a falha, então essa última dica eu dou para você que está passando pela mesma situação, já está se sentindo cansado, realmente trabalha com altas cargas o ano inteiro, sem dar muito descanso, então dá uma desacelerada, beleza? Você não vai perder resultados, pelo contrário, esse respiro que você está deixando seu corpo cuidar vai até te ajudar a ter mais resultados. lembre-se que é necessário haver descanso para que a sua musculatura se regenere, bem? Quando você está trabalhando, você está destruindo tudo, clica essa dica aí, anota isso, beleza pessoal? Você precisa estimular, beleza? Vai atualmente, mas saiba que tem momentos que é hora de puxar o freio de mão, beleza? Pega essa dica aí, coloca isso em seus treinos, se tiver alguma dúvida, já manda aí nos comentários abaixo, beleza? Eu já espero. Muito obrigado por assistir o vídeo, espero ter te ajudado nesse momento e espero que essas dicas sirvam para te ajudar os seus treinamentos para que vocês consigam ter resultados o ano inteiro, legal? Então, se gostou do vídeo, já deixe seu like, verifique a inscrição, clica no sininho para ativar as notificações, me segue nas demais redes sociais para conferir meus vídeos curtos e lembre-se, venha conhecer meu trabalho de assessoria esportiva online, de montagem de treino e também agora estou oferecendo trabalho de mentoria, onde eu te acompanho todo o momento, todos os momentos que você tiver alguma dúvida a respeito de treinamento, é só entrar em contato comigo, beleza? Então, para saber mais sobre isso, é só apontar a câmera para o QR Code ou mandar mensagem para o WhatsApp que eu respondo suas perguntas, faço todas uma anamnésia para ver, adequar o treino para os seus objetivos, legal? Aponta a câmera para o QR Code ou manda mensagem para o WhatsApp, é um prazer estar com você, fica com Deus, bons treinos, um forte abraço. Tchau, tchau.